Olá, você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Petrobras ganha atenção do mercado hoje. A notícia que corre é de que a estatal acelerou o processo de venda de blocos de exploração de petróleo que possui nos Estados Unidos, o que acabou despertando o interesse das maiores petrolíferas do mundo. De acordo com fontes próximas ao assunto, já foram contratados bancos para intermediar as negociações. As principais candidatas ao negócio são Shell, Chevron, British Petroleum e Exxon. Ações da Petrobras operavam com queda próxima de 1% no início desta tarde. Queda também para a Gafisa. As ações ordinárias da empresa estavam entre as maiores quedas do Ibovespa neste pregão. Motivo? A Alphaville Participações entrou com procedimento arbitral. Bom, o objetivo é resolver a controvérsia em torno do preço e da quantidade de ações a serem emitidas pela Gafisa para aquisição do que a empresa ainda não detém da Alphaville Urbanismo. A emissão de novas ações da Gafisa depende agora do resultado final dessa arbitragem. Nos últimos 12 meses, os papéis da Gafisa apresentam forte queda de 65% na Bolsa Brasileira. Lá fora, o clube inglês Manchester United solicitou a abertura de capital nos Estados Unidos, lançando até 100 milhões de dólares em ações ordinárias. Inicialmente, a intenção do clube era lançar ações na Bolsa de Hong Kong e depois cogitou até lançar 1 bilhão de dólares de ações em Singapura. Mas a crise fez com que os planos fossem por água abaixo. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição.